Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo mix. Hoje eu vou fazer um vídeo bem rápido sobre pintura com tinta branca em cima do batida de pedra. Essa aqui é uma madeira que eu dei uma de mão bem fininha de batida de pedra, nem chegou a cobrir direito, só um fundo. E eu vou passar aqui uma tinta branca que é um esmalte sintético da Souvenir, a base de solvente, certo? Ó, isso é pra mostrar pra vocês que não importa o fato dele ser um fundo preto, né? Olha como a tinta cobre bem. Ó, esse é um pincel já velho, que cerda dura, mas veja, ó, passou uma demão rápida aqui, ó, ele já dá um bom fundo branco, ó. Então não importa não que seja um fundo preto, ele aceita muito bem a tinta, né? Ó, já, ó, extremamente simples, né? Cobre direitinho, né? Imagina isso aqui mais, dá mais duas demãos, por exemplo, como é que fica? Fica tudo certinho, tudo perfeito. Então, não se preocupem do fato dele ser da cor preta e que você quiser pintar um móvel de branco que não tem nenhum problema, ok? Eu resolvi aproveitar esse vídeo aqui que eu mostrei a pintura branca, né, em cima do batido de pedra. Eu queria mostrar aqui, eu tenho uma lata de spray e queria mostrar pra vocês também, se você quiser pintar com spray, né, em cima do batido, ó, não tem problema nenhum, ó, ele aceita normal, certo? Não se preocupe que ele atua como um fundo, você pode pintar com a tinta que quiser. É isso aí.